Salve galera, Douglas Palatinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabei de gravar o vídeo aqui do layout do assentamento primeiro Pra depois trazer este vídeo aqui para vocês montando lá a empilhadeira E trazendo a novidade aqui do vídeo anterior, beleza? Então já deixe o seu likezão pra fortalecer se você não assistiu aqui mostrando o layout do assentamento Vai lá que cara, você tem que fazer esse assentamento aqui, beleza? Informação importante aqui que eu não mostrei no vídeo anterior As bancadas, eu removi, removi as bancadas aqui, tá? E a gente permanece galera com duas serraria, né mano? Cara, eu achei essa novidade totalmente incrível, tá? Agora deixa eu guardar essas coisas aqui no corpo baú Eu guardo isso aqui no corpo baú porque se caso ele sumir Os itens vai lá, se caso eu morrer, sei lá Os itens vai lá pra caixa do assentamento, né? Essas bancadas não apagam, né galera? Eita, peraí que eu joguei uma coisa pra cá É 40 borrachinhas Mas tomara que eu não... deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? São 5, 40 borrachinhas 10 titânios 40 borrachinhas ali também, né? E 10 Daquele material aqui Peças hidráulicas, né galera? Beleza, eu tô produzindo isso aqui no assentamento, tá galera? Olha aqui, ó Eita, liberou, liberou, liberou fios de cobre Aí eu tô fazendo esqueminha pra... Pra poder tá fazendo o rodízio, né galera? E tá produzindo os novos itens, tá? Eu fiz o rodízio aqui, ó E liberei esses itens aqui, ó E eu produzi, tá galera? Rotor No vídeo anterior eu explico como é que faz Pra você poder tá produzindo esses itens aí, tá? Por isso que eu comecei aqui já... Já no assentamento Pra tá trazendo essa... Se você não acompanha o vídeo anterior Tô notificando ele aí pra você, beleza? Vamos lá Chegamos aqui na central, galera Eita, pega Agora vamos direto lá no carrinho Beleza, ó É, eu já deixei os zumbis todos fugados aqui, né velho? Haha Já fiz uma certa limpeza aí, né galera? E agora vamos preencher todos os itens aqui E colocar em finalizar, né galera? Eita, olha aí, ó Finalization Tá, agora vamos ver se a gente tem acesso aqui à empilhadeira Eu também tô vendo o... Não, a gente vai ter que subir, tá galera? Vai ter que subir Antes tinha um botãozinho ali Parece que tiraram, né galera? Tá, deixa eu... Vamos subir aqui, tá? Cadê a empilhadeira? Cadê, 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 cadê? Ah! Ah, tá aqui do outro lado, tá galera? Se pá dá pra gente pegar lá embaixo, tá? É... Deixa eu ver se a gente consegue pegar lá embaixo Caraca, mano! A empilhadeira é só pra gente... Ah, que pega Deixa eu fazer um... Esse bugzinho que eu vou... Esse bugzinho que eu vou fazer aqui é secreto, tá galera? Deixa eu ver se eles vão me ver ali Eu vou cortar essa parte aqui Vou travar eles, tá? Prontinho! Bugados! De novo, né galera? É, não tem acesso não, ó Não tem acesso não Mesmo assim não tem acesso não Tá? Caraca, mas... Antes tinha acesso Eu vi alguma coisa relacionada É isso, tá galera? Mas vamos subir lá pra pegar a gente Pode ser que seja na próxima vez, né? Pode ser que seja na próxima vez A primeira vez a gente tem que Tá em... Pegando ela aqui, né galera? Vamos lá então Deixa eu colocar o drone aqui, tá? Vai lá! Escaldei esta caixa! Que maravilhoso, né galera? Eita! Pegou de sucesso! Carga verificada, né galera? Beleza? Então conseguimos aí Verificar esta carga aqui Também, beleza? Ó, se precisar ela já vai travar ali de novo Vamos abrir essa caixa aqui, galera? Vamos abrir ela? Vamos lá! Ah, Nazarento, mano! Ai que raiva que eu tenho desse zumbi, cara Tem que matar ele Esqueci de... De... De chamar ele E eu vou colar a pasta, tá galera? Então... Tem um esqueminha ali também no... No carrinho, tá? Colando pastas e três voltam, né? Beleza? Então vamos pegar aqui Eu vou gravar um vídeo Um bug secreto dele Desse daqui do carrinho Mas já tem, né? Já expliquei aí Ah, vamos abrir Agora vamos ver Vamos escanear esta caixa Eita! Pega, galera! Olha aí, mano! Uso as coisas que vem, velho Projeto do drone, tá? Módulo de drone Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Vamos ver aqui E pior que vai pra lá também, tá galera? No bug do assentamento aí, ó Nossa! Para, mano! Olha essa caixa, cara! Estourei, velho! Felicidade! Felicidade! Olha! Eita! Nem vou produzir mais! Cara! Não vou produzir mais nada, cara! Galera, entra no grupo aí Pede o bug das caixas do infinito Eu vou atualizar esse bug agora que eu tenho Essa caixa aqui, tá, cara? Projeto no T Módulo de drone, galera! E tem chance de virar a mochila tática aqui também, né? Deixa eu... Deixa eu ver se... Deixa eu colar a pasta aqui, cara! Beleza, galera! Então, banquiseira funcionando aí, tá? Eu vou gravar um vídeo até separado Falando sobre isso, ó Vocês viram aí, né? Eu colei pasta, voltou Todos os itens aí, praticamente, né? Deixa eu entrar aqui Tomara que eu não tenha sumido lá no assentamento A gente vai conferir lá no assentamento, tá? Deixa eu ver se o carrinho, ele ficou pronto aqui, né? Vamos ver Beleza, galera! Olha aí! Voltei pra cá, tá? Então o carrinho, ele tá montado Certo? Eu ganhei duas dessa daqui Porque eu só tinha cinco Eu só tinha cinco, tá? Então eu não... Eu não... Eu não perdi Posso ter perdido alguma borrachinha lá Vou voltar lá no assentamento Tá? Então, olha lá A gente monta isso daqui, galera E ele permanece Voltou tudo os itens O titânio Nossa! Eu quero ver lá se as minhas borrachinhas Eu quero o drone Voltar lá no assentamento, né? Pra ver se as minhas borrachinhas Eu não lembro quantas borrachinhas são Beleza? Vamos escanear essa caixa novamente aqui, hein, galera? E agora vamos abrir ela lá Pra ver as recompensas Beleza? Deixa eu fazer um bugzinho pra travar esse aqui de novo Tá? Todos esses bugs aqui tem no canal, tá, galera? Porém, eles estão de uma forma privada Secreta, tá? Certo? Então vamos abrir esta caixa Ela aparece aqui, tá? Ó E mudou ali Não, não, não Tá as mesmas coisas, né, velho? Vamos ver ali o que veio De interessante Agora nessa caixa, galera Vamos dar uma analisada Ai Eu queria que viesse a mochila tática, tá? Eu queria realmente que viesse a mochila tática, galera Mas tudo bem, não tem problema não Tô ótimo Eu queria que... Olha, mano Eu te mato Tá pego Vamos lá no aceitamento, galera Beleza, galera? Olha aí Porém, ó Os itens vieram pra cá, tá? Tem um bugzinho maroto ali Porém, alguns cabos Parece... Cabo de alumínio parece que realmente sumiram Porém, isso aqui eu não tinha, né, galera? Eles apareceram aqui no sucesso Beleza? O projeto do drone também não veio pra cá, tá? O que eu vou... Eu vou tentar fazer um negócio lá Vou tentar abrir o projeto do drone Pra ver se ele aparece aqui, tá, galera? Porque era pra ter aparecido, né? O projeto do drone não veio não Que estranho Beleza, galera? Então esse aí é o vídeo de hoje Montando aí Finalmente! Agora a gente vai ter Item, mano Muito legal, tá? Eu não gastei dinheiro nenhum No... Pra poder estar montando, tá? Esses recursos aqui, galera Foi pura estratégia e bugs Tá, mano? Estratégia, como que eu falo assim, galera? Estratégia de ficar colocando Ligando as bancadas da forma correta Né, galera? Colocando o... Gastando os recursos na hora certa Com o material certo, né, galera? E eu trouxe tudo em vídeo, né? O local, o assentamento aí Tudo bonitinho pra você Só chegar, galera E aproveitar e fazer Aí o bug Tá, ok? Isso aqui agora eu não vou produzir Mas... Vixe, agora eu não vou nem produzir Mais esses itens aqui, velho Dá pra pegar lá no assentamento Eu vou produzir alguns sim, né? Pra falar a verdade Deixar alguns produzindo Pra poder estar armazenando Que vai precisar bastante, né? Porém lá no assentamento Eu já vou farmar agora Timindo, né, galera? Beleza? Então todo mundo... Mano, se você assistiu até aqui Obrigadão mesmo Se fortaleceu você aí Deixa o like, tá? Deixa o seu comentário no vídeo aí E compartilha, tá? O máximo de pessoas aí Que você puder Beleza? Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu! Que susto O carinha nem pensei Que eu não vou logar, mano, galera Vamos lá Bora! Tchau, 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 tchau